É ela que vai fazer a parte dela, que eu já tô de saco cheio hoje, já cagaram na minha cabeça, tudo bom, querida? Esses títulos na minha cara, diretor? Tudo bom, Regina? Tá rindo de quem, minha Anja? Tá figurinista sem noção que botou essas pipocas na minha cabeça que eu não entendi até agora. A Anja não tem que entender, tem que calar a boca e vestir. Você trouxe uma roupa temática? Não trouxe, não trouxe. Então pronto, meu amor, acivão. Televisão, né, a gente acha que vai ter. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu posso falar? Pode, não sei, não fez levezinho. É, eu achei que não tivesse percebido. Então ótimo, parabéns. Na verdade que essa querida vinha ensinar pra gente vai ser um bolo que tem em milhares de lugares na internet que eu tô doida pra comer, eu não tô afim nem de aprender. Eu não vou nem me meter muito, só quero que ela faça pra eu comer, porque eu não acho em lugar nenhum e eu tô saindo da cetogênica agora. Aí pensei, ah, aquela menina faz, eu vou trazer ela no programa, como, desculpa, eu já como logo o bolo. Maravilhosa, vai fazer com o meu prazer. Claro que vai, eu paguei. Qual os ingredientes? Massa de bolo e amendoim. Só isso? Aham. Nossa, fica tão gostoso. É tão simples de fazer a receita. Ah, então faz teu nome, pode começar. Você não quer aprender a receita? Não, menor interesse. Ah, o que enjama ele é quinto, vagabundo. Então, vamos começar a fazer aqui, né, porque é o que me resta. É o que você foi contratada pra fazer, né, minha anja? Aham. Arrasou. Eu só vou precisar de ajuda, Regina, pra misturar uns ingredientes, tá? Eu tenho escolha? Ah, se tiver alguém da produção pra ajudar também, já vai ser de grande valia. Mas eu acho que você, como apresentadora, seria uma boa você ensinar o teu público a ser proativo e tal e participar, né? Mostrar como é fácil fazer, porque... Olha, você fala pra caralho, né, por nada não, só comentando. Ah, eu não tenho opinião, eu falo pelo tutovelo. Então, eu vou botar aqui o açúcar, que é o principal da nossa receita, que a gente quer muito açúcar pra gente, como você que tá irritadinha, ficar mais calma. Mistura essa porra toda aqui que já tá na receita, que eu não vou ficar dizendo, porque o povo sabe ler, quem não souber é se fudeu, sabe que... É, segue, segue a vida. Misturei tudo, aí a gente vai misturando. Falando pra caramba, assim. Aham, e vai misturando. O que que você acha isso aqui, aloe vera? Ah, vai lá mexendo as coisas, eu mandei você mexer. Ai, foi mal, foi mal. Ai, agora você ficou silenciosa do nada. Deixa eu colar minha boca. O que que você tá botando? Ódio, muito ódio. Pega todo o ódio que você tem da sociedade, coloca nessa receita que vai ficar uma delícia. Aí vai aprimorando, né? Exatamente. Pega ali o chocolate em pó e joga aqui dentro. Então você te casa, a gente vai pegar o chocolate... Porque se não poder ajudar também é foda, né? E vai jogar... Dá licença aqui, querida. Joga, pode jogar. Devagar? Joga delicadamente. Ai, caiu, que pena. Caralho. Que pena. Tenho certeza que na Ana Maria essas merda não acontecem. Vou pegar. Ai, ai, meu ovo. Posso jogar isso aqui? Meu ovo de codorna. Joga, joga. Agora que já fez a merda mesmo. Ai, que delícia. Agora, ó, entrega na mão de Deus. Aleluia, tô bem almoxada. Fez merda, jogou muito chocolate tudo de uma vez. Nada, vai dar tudo certo. O jeito que ficar ficou, tô nem? Tudo certo. Essa calda que eu deixei no fogo igual uma trouxa é pra gente jogar junto, mistura tudo, aí o bolo fica pronto. Eu vou pedir a Regina pra me ajudar a jogar a calda, porque eu não tenho essa, né? Então, ó, já tá no ponto, pra não tiver também, só lamento. Então, ó, Regina, pega aqui, joga. É só jogar, né? Na massa, se vira. Joga devagarinho, como quer que eu jogo? Joga porque se der errado, não vão querer pegar meu cachete. Como que eu jogo? É devagarinho? Eu vou dizer que a culpa foi sua. Vou jogar devagarinho, devagarinho. Vá com a tua cabeça, com a tua fé. Mas vai dar certo, menina. Não é, sujou a mesa. Ai, tem que limpe. Mas vai dar certo o bolo? Ai, de mim que saber, querida. Se você quisesse uma vidente, chamava a Massa Fernandes, não me chamava uma... É calda que você quer? Então, toma calda, querida. Toma a tua atitude aí, vai ficar igual a bolo da Rafa Caliba. O mérito é teu, o nome do mercado é seu, não é meu, não sou cozinheira. Cozinheira não, me respeita que eu sou o chef. Fala abaixo. Cozinheira não, me respeita que eu sou o chef de cozinha, tá, amada? Que revolta. Olha o que eu faço com bolo também, ó. Tá parecendo um angu de mucilão. Tá lindo. Mexe isso aqui, ó. Tá parecendo aqueles açaí que derreteu no fim do dia. Nada diferente do que você já não faça. Vou jogar. É calda que você quer, amada. Olha aqui, ó, teu bolo de calda, toma a tua calda. Puta que pariu, mas eu vou sonhar com essa mulher. Sobrou um pouquinho, joga. Aqui, ó, ó, toma, toma a tua calda. Parabéns, parabéns. Lida com isso. Parabéns, só não vou te falar o dica de luva. Bom, vou informar, seja que Deus quiser, entreguei pra Deus. Eu espero que meu dinheiro caia na conta no dia que combinou. Finalmente vai informar, né? Finalmente vai informar. Não vou nem pagar, já tô até vendo, né? Ah, querida, vamos aí, ó. Seja que Deus quiser, tá entregue. Cuidado pra não sujar minha... Puta que pariu. Desculpa. Ah, mas tem que limpe, né? Porra, meia, assim que é teu dilema. Tá bom, tem que limpe, ó. Misa cara de patrocinador isso aqui. Informou, entregou pra Deus, vazou. Se não sai essa mancha, já vi que vou queimar. Se queimar é melhor ainda.